29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, focar o GFM da Zeruz, mais um beijinhozinho pro canal. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, 12.500 quilos na Fordinha hoje. Hoje era dia pra gente vir pro patinete, só porque a gente já começou os preparativos pra estar indo no evento do charada. Aí eu quis evitar, né, vai que acontece alguma coisa com os donos da lei. Aí eu quis evitar, não quis vir nela não, eu deixei ela lá e a gente jogou a carga com tudo na Fordinha. E vamos se jogar, né, vamos jogarzinho ali. Aí vim até aqui, agora o Teta vai acabar de chegar ali, o Fabinho tá com nós também, acabar de chegar ali. Eu vou te contar, ó, isso aqui, você chegou de arretar. A Fordinha tem 38 molas, galera. Ela é alta, o pessoal que vê ela pessoalmente aí sabe. Pela altura do para-choque dela dá pra ver, viu. Olha o tamanho do para-choque dela, um caminhão de 3 quartos, ela é muito alta. Mas hoje a bichinha se sentiu, viu. E eu não sei se eu tô muito confiante não, que tem uma serrinha ali, de uma dobra ali que nasceu. E aí, Gustavo, você tá confiante? Não! Um peso desse, você soltou ele? Ah, é sim mesmo, mas ninguém nasceu sabendo, só que o problema é o Tadeta. E eu sozinho pra fazer o que eu quiser, hein. E aí, Teta, você vai passar confiança pra nós? Vai. Meu Deus. Eu te passei medo já, de caminhão? Ok! Já? De caminhão não, só de caminhonete. Isso é, mãe, de caminhonete. Ó, aqui, ó. Aí, ó, o lavando, falou assim, daí eu cago o tostó, né. Ó, Dô, vai arrancar meu pescoço, aí. Não doido, não, aqui, arrancar meu pescoço toda hora, você vai dar, ok. É louco. Ó, galera, ainda vai colocar, vê se eu vou conseguir uns patrocínios aí pra tá levando esse caminhão aí também. Não é vendo o charada aqui, lá em Guarulhos. Ó, o Chuck Norris aí, ó. Ô, Zô. Valeu, meu truto, ó. Bora se jogar, né? É, isso mesmo. Qualquer coisa, esse vídeo tá gravado. É. Entendeu? O pessoal abre o meu telefone aqui e esse vídeo tá gravado. Fica aí, botina. Segura nas mãos de Deus. Até agora tem tudo que você é. Quero ver o meu telefone. Aqui não tá dando a questão que o meu não vai. Qual que é? Prendi, foi que eu, aí eu não sei mexer no que estranho, tem que botãozinho do mal, tudo vai ser aberto. Aí ele fala, esse carro tá estragado. Ô, patrão, tem um botão aqui, quando você aperta ele. O que que é aquilo, patrão? É só eu apertando ele, que você tá me gritando, volta, volta. Meu Deus. Tem uma droga ali. Uma droga ou uma descida. A gente tem que levar aqui o trem, né? Aprender mexer no que é trem pra fazer. Prendi, eu falei pra você trazer o trem, sô. Hoje? Não, aquilo de... Ué, ele tava dentro da Dodge aí. É que trem é fácil, sô. Não, não vai levar ele lá, gravar lá no Charada. É que trem é bom demais, sô. É que eu sei estressa, é só mexer devagar assim, ele mexe devagar. Eu sei estressa, você quer que o trem vai dar uma vez. Ó, você fez uma stories limpando o painel da patinete, você viu, né? Tá cheio de poça de passarei. Não, tinha um negócio aqui. E aí, bisqueira terreiro? Cuidado com o teto, tá amassando. Ah, tá. Aqui, pessoal, vou voltar pra vocês. Teve um menino que quase virou aqui. Quais rirei. Quais virei essa viagem, Henrique? Quem que era? Vou calma, vidrão. Não, mas é o boto certinho. Até hoje não tem retros ou quebrado, não. Teve um só que eu tive que assumir, né? É. Porque eu sumi um B.O. alguma vez. Dá pra soltar, teta. Se joga. Fica ali os pés. Entrou com segurança. Entrei aqui, ó. Que é a curva ali. De 120 km por hora. Mais de 20 mil quilos no bitruque. Botei pra arrastar. Levantou até o bitruque. O caminhão estava em obras. A mola travou, filho. Não quis voltar. Ó. Levantou até o bitruque do carro. Foi pedido até, pelo amor de Deus. Boizão. Fedeu o bosta aqui, né? Pelo amor de Deus. Não precisa mostrar que você é motorista, não. Nós sabe. Oxe, 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 oxe. Na outra semana tinha um ônibus ali, tipo, lá embaixo. Morreu, gente. Mãe da galopzinha. Cozinha na outra. Casa do papai. Deixa eu ver se a máquina está ali até hoje. Ela está com certeza. Ó, a máquina está ali tem mais de mês, galera. Já volta um ônibus. Enchou os caras, mano. Isso aí. É isso mesmo. Tira essa faixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. Já não vai sentir dessa culpa. É isso mesmo. Parece o meu mauvaço ali. Ó, o cara sobe em cima do pau. Fala pra galera. Então isso aí é uma salve de plausos. O pessoal bate uma salve de plausos. O que o cara falou? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Em cima do pau, galera. Já falei? Olha lá, a máquina está até hoje. Tem mais de mês que a máquina está ali. Ninguém entende, cara. Será que ela está furando um buraco Japão ali? Vai com a esquerda, não vai conseguir tirar ela, né? Dá uma ali que eu puxo ela de Dodge. Aí está bem mais achado. Está louco? Oxe. E a Ford não vai doido. O cara que tem ela tem jeito demais. Que eu não estou preocupado com ela. Eu não entendi. Eita, carrão doido. Isso aí na minha mão. Aventava como? Aí, ó. Vitola doida. Toda dobrada, tadinha. Deu uma L nela. Barbaridade. Guilherme, da tribo do eixo, falou que ela não ia vendo naquele traveca vermelho. Deu ela ontem. É claro. Conta a história pro povo o que aconteceu com nós que um dia que você está vendo. Qual delas? Nós subindo aqui devagarzinho, naquela garrazinha. Nós estava com 2 mil quilos em cima dela. Foi de lá. Primeiro, aí começou a fazer assim, ó. Aí eu pensei que ia para o suporte da caixa, né? Parei para nós olhar. Aí foi, foi, foi. Parou lá naquela... Depois da compra ali, estava redinha. A hora que eu descia, eu vim. Falei, está tudo certo. Aí a hora que eu ia ensinar. Eu falei, assim, não está não. O pneu da EIT deslocou, velho. Um papo desse tamanho do lado do pneu, assim, ó. Aí quando é pequeno, aí eu comecei, vamos, vamos. Eu falei, vamos o quê, dois? Não quer por quê? Aí nós arrancou, quando é pequeno, que começou a vazar. Só chegando aí em cima. Um papo desse tamanho aqui, ó. Tu é doido. Pós-datagem 6, chegamos. Dá as entregas. Pós-datagem. Nessa hora, 4 e pouco. Graças a Deus, não pegamos chuva. O carro não está tão sujo. Vamos com 12 mil e poucos quilos hoje aí. E o carrão está aí. Manhã vai começar a modernagem para ir para o evento do Charada, viu? Vamos tirar os polos dele ali. Estão colocando as bandeiras que o pessoal está dando para nós aí. Vamos colocar mais umas 3 ou 4 que está aqui no barracão já de outros grupos. Se liga. Vou para o Oscar do Aceito. Já está com 8 mil quilômetros. Rapaziada, aí outro negócio. Para a gente estar levando os caminhões no evento, a gente vai procurar alguns patrocinadores. Você que quer ter sua empresa. Você aí que tem sua empresa, quer que eu faça divulgação aqui no canal do YouTube e no meu Instagram. São quase 600 mil seguidores inscritos aí juntos. Quiser estar chamando aí nos comentários ou lá no meu Instagram para a gente fazer uma parceria aí para você estar sendo um dos patrocinadores para a gente estar levando os caminhões no evento. Vai o 113, vai o botinete e a Fordinho. Se a gente conseguir os patrocínios. Falou, galera? Então é isso aí. Que coisa que vocês chamam aí nos comentários. Melhor lá no Instagram. Mas se não tiver Instagram, pode chamar aqui que eu vou estar olhando os comentários do vídeo. Falou? Então é isso aí. Você que quer que eu faça uma divulgação para você sair aqui nos vídeos do canal. Todos os vídeos do canal da gente no evento do Charada falando que você é um dos meus patrocinadores para a gente estar levando os caminhões. Você vai sair em todos os vídeos aqui no canal e no Instagram. Falou, galerinha? Então é isso aí. Pessoal, a gente cola lá no São Paulo. Muita galera em Guarulhos, né? Que vai ser o evento do Charada. Muitas pessoas aí não conhecem o patinete e ficam doidos para conhecer. A gente vai tentar levar ele aí. O Charada até me chamou perguntando na altura e vai ver se ele passa debaixo de todos os viadutos. Dá 4,60 metros. A gente mediu aqui ontem. 4,60 metros de altura. Falou, turmada? Então é isso aí. Bora se jogar. Não deixa de curtir, compartilhar com os amigos. Deixa o seu comentário. Você que tem uma amiga aí, talvez, que pensa que talvez ele queira ter sua empresa divulgada por mim. já manda esse vídeo para ele. Já fala que eu estou procurando um patrocinador. Voltamos juntos. Até o próximo vídeo.